Vamos lá, vamos lá, página 194, exercício 101, fazendo o jeito ninja, hein? Ubra, dois corpos aí bem estão presos nas extremidades de uma corda que passa por uma polia conforme a figura. Então está lá o teto, tem uma polia amarrada no teto, por essa polia passa uma cordinha, numa das extremidades tem um corpo B pendurado, na outra extremidade tem um corpo A pendurado. Determinar a aceleração do sistema quando em movimento, tendo o corpo A massa de 9 kg, a massa do corpo A é 9 kg. E o corpo B é 6 kg, massa do B é 6 kg, desprezar atrito e considerar a aceleração da gravidade como 10 m por segundo ao quadrado. Olha como é que é a maneira ninja de resolver, que resolve todos os problemas de dinâmica. Primeiro passo, diagrama de corpo livre, também pode ser diagrama de forças, sem dúvida. O corpo A, que força atuam nele? Parabéns, tem o peso e tem a atração. Como ele é o mais pesado, então eu vou botar o peso dele um pouquinho maior que a atração. Então eu já estou supondo que o movimento se dará nesse sentido, certo? No corpo B, quais forças atuam nele? Isso também é a atração do corpo B, aquele ali é o peso do corpo A, esse aqui é o peso do corpo B. E a atração? A atração é a mesma, porque é a mesma corda, né? Então o primeiro passo é conseguir desenhar cada caixinha do sistema, cada objeto do sistema. E em vez de desenhar os corpos que estavam conectados a eles, desenhar as forças que esses corpos fazem neles. E em vez de desenhar a corda, eu desenhei a força que a corda fazia neles. Segundo passo, aplique a segunda lei de Newton em cada objeto. Física, meu amor! Força resultante no corpo A é a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Força resultante no corpo B é a massa do corpo B vezes a aceleração do corpo B. Observem que não dói fazer isso, é só achar. É só achar. Se tu vencer a preguiça inicial, tu vai ficar bom em física. Quem é a força resultante em A? É a força maior menos a menor. É o peso menos a atração. Então, Quem é a força resultante em B? É a força maior menos a menor. A força resultante em B vai ser a atração menos o peso do B. Isto é igual a massa do B vezes a aceleração do B. Como esses caras estão unidos, eu posso afirmar que a aceleração do A é igual à aceleração do B, que eu vou chamar de A. Então, eu não preciso dizer que a aceleração do A e que a aceleração do B, já que elas são as mesmas. E aí, depois desse segundo passo, a gente faz o terceiro e último passo, que é resolver o sistema que a gente criou. Diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton, sistema de equação. São os três passos que vai te deixar foda em dinâmica. Depois eu vou fazer do jeito idiota também. Vamos somar as equações. Menos P mais P zerou. Peso do A menos peso do B é igual a massa do A vezes a aceleração mais massa do B vezes a aceleração. Como a aceleração deles é a mesma, eu posso colocar a aceleração em evidência. Pronto, esta é a equação que vai resolver o problema. Peso é M vezes G. Peso do B, massa do B vezes gravidade. Isto é massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Ah, que bonitinho, G e G. Dá para colocar o G em evidência se a gente quiser, né? Só para ficar bonito. MA menos MB vezes G é igual a MA mais MB vezes A. Qual é a massa do A mesmo? 9. E a massa do B? 6. A gravidade me pediu para usar? 10. A massa do A é 9. A massa do B é 6. E eu vou colocar a aceleração. 9 menos 6 é 3. E 3 vezes 10? 30. 9 mais 6 é 15. Se está multiplicando, passa dividindo. E assim eu acho a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, eu só estou fazendo dessa maneira para te estimular a ficar melhor em física. Se eu fosse fazer essa questão eu, Otávio, caiu no vestibular essa questão. Eu olho para a questão e penso. Um cara de 9 e um cara de 6 são 15 quilos. O peso desse é 90 para cá, 9 vezes 10. E o peso daquele é 60 para lá. Se eu puxo o sistema de 15 quilos para cá com 90 quilos e para lá com 60, a resultante é 30. E como a massa é 15, 30 dividido por 15, 2. Eu nem sujo a mão. Eu fiz assim. Não é porque eu sou retardado mental e quero avacalhar contigo e fazer do jeito difícil porque eu sou doente. Apenas isso. Não. É muito mais que isso. Além de eu ser doente, eu quero te deixar fera em física. E dói? Dói. É chato? É chato pra caralho. Tem que fazer diagrama de corpo livre. Tem que aplicar segundo alemido e tem que fazer sistema de equação. Mas dá para fazer de cabeça. Física, meu. Não quer aprender física? Não, não quer. Então tudo bem. Força resultante. 90 menos 60. 90 menos 60. 30. Massa total do sistema. 15. Ridículo. Olha. Só que não posso te garantir que fazer desse jeito vai te deixar apto a resolver questões mais elaboradas. É essa a escolha que tem que fazer. É essa a escolha que tem que fazer. Eu vou pelo caminho difícil para ficar com o cérebro bombado e ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Só por isso. Muito bem. Adorei a escolha. Duas escolhas foram ótimas. Vamos, galerinha. Mais uma. Agora eu me empolguei. Vamos porra. Vamos, galera. Vamos. Então vamos conversar sobre o Kepler. Até a câmera já ficou mais feliz. Até para enxergar o quadro. Coisa linda. Olha aí. Olha. Muito bem. Agora eu me empolguei. Obrigado.